Doar sangue é um ato nobre que salva muitas vidas, só que menos de 2% da população já fez isso. O Hemocentro de Mato Grosso realiza campanhas de doação o ano todo para aumentar esse número e garantir um estoque. Já para o trabalhador, a CLT garante o direito de se ausentar do emprego para poder doar. Saiba mais na reportagem. Doar sangue, um gesto que não tem preço e pode salvar muitas vidas. Zaqueu é doador há 7 anos e sabe disso muito bem. Direto eles vêm lá na empresa, pedindo para a gente vir, mas é pouco, se vende aí, sobra uma forguinha e dá um pulo aqui. Em períodos de férias ou feriados prolongados, a situação é mais complicada. A demanda aumenta nas emergências dos hospitais e as doações diminuem. Para manter o estoque, são realizadas campanhas durante o ano todo. Doar sangue é um procedimento muito simples e não afeta a nossa saúde. Apenas uma bolsa como esta pode salvar quatro vidas. E para quem quer ser um doador, ainda existem benefícios amparados pela lei. Menos de 2% da população doa sangue no Brasil. Muitas vezes, o obstáculo é a falta de tempo, porque tem que trabalhar. Mas, neste caso, o artigo 473 da CLT garante que, uma vez por ano, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço para fazer a doação, sem prejuízo no salário. O trabalhador tem que ter o bom senso de comunicar ao seu chefe imediato a doação de sangue, para que a empresa possa se preparar e colocar outro trabalhador ou outro colaborador no seu posto de trabalho. Mesmo com o direito garantido por lei, a folga não deve ser encarada como uma moeda de troca, e sim como um estímulo ao ato nobre de doar. Qualquer pessoa saudável pode ser doadora de sangue, desde que ela tenha entre 16 acompanhados dos pais e 69 anos, que ela tenha no mínimo 50 quilos de peso, que ela esteja bem alimentada, evitando alimentos gordurosos no dia da doação, evitando bebidas alcoólicas 12 horas que antecedem a doação. E nós estamos aqui para recebê-los. E todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Nós estamos com muita dificuldade nos RHs negativos, e nossos estoques precisam ser repostos. Legenda Adriana Zanotto